E aí, Errado aqui? Se você quer fazer uma pergunta para o próximo Errado Responde, não esquece de colocar a hashtag ErradoResponde na frente e depois a sua pergunta, pra eu saber que você quer que eu responda ela em um vídeo e não nos comentários mesmo. Aquiles Pereira, Errado, você acha que os lobisomens só se transformam em lua cheia? Pois em muitos relatos, eles se transformam em noites normais, sem que a lua esteja cheia, pois tem até mesmo um relato, onde o lobisomem foi capaz de imitar a voz de uma pessoa para enganar a sua vítima, a induzindo a abrir a porta de sua casa, mas mesmo não fez. Abraços, mano. Abraços, cara. É, eu acho que não, velho. Pelo que a gente vê no mito do lobisomem de modo geral, cada região ou cada versão dele tem uma característica diferente. Essa questão da lua cheia, ela é uma característica um pouco mais recente, e a impressão que dá é de que ela é algo universal, universal, mas ela tá bem longe de ser algo universal, historicamente falando. No passado, a gente tem lobisomem se transformando em vários períodos do dia, a gente tem lobisomem se transformando em um período específico, passando dias, semanas ou até anos, décadas, na forma de lobo, e depois voltando à forma humana. Então, é uma variação muito grande. A questão da lua cheia, ela é uma das versões. Terra, pensa em atualizar o vídeo de Kroatuã, A Colônia Perdida, com as informações atuais. Eu não penso em fazer isso não, porque foi divertido fazer aquele vídeo, e o nível de pesquisa que eu fiz nele pra época foi bem grande. Hoje em dia é o básico pra todos os vídeos, mas eu acho que não vale a pena, porque a impressão que eu tive é que, quando eu lancei aquele vídeo, e durante todo o período que ele ficou no ar, é que as pessoas não acharam tão interessantes assim, então não teve um interesse muito grande pelas pessoas que gostam do canal mesmo. Então eu não acho que valeria muito a pena não. Compensa muito mais eu focar em outras coisas que vocês curtem mais, e assim a gente pode ir movendo pra frente mesmo. Eu acredito que atualmente isso provavelmente seria algo antiético, Então eu deduzo que se experiências do tipo aconteceram ou acontecem, elas são obscuras, elas não são mainstream, elas não acontecem na academia científica que a gente tem interação. Eu duvido que coisas assim não tenham acontecido no passado, e talvez aconteçam até hoje, porque a gente vê que governos, principalmente o americano, por exemplo, já fez experimentos com a população, experimentos com LSD, e fui daquele projeto MKUltra, então não parece ser algo muito além da imaginação. Eu imagino que eles fariam algo do tipo, com a intenção de desenvolver supersoldados, né, de dar uma capacidade maior pra grupos de elite, e provavelmente trabalhariam em questões de aumento de capacidade física e intelectual, mas eu não acho que a gente saberia disso, que os frutos desse tipo de pesquisa seriam expostos pra nós. Eles funcionariam como uma carta na manga pra certos governos, né, eu imagino que governos como a Rússia e a China, com certeza já, pelo menos já fizeram experiências desse tipo, então, é muito triste imaginar o quanto de sofrimento eles promoveram fazendo esse tipo de coisa, e o fato de que, se eles tiveram algum resultado, é extremamente improvável que a população humana vai tirar algum benefício do sofrimento das pessoas que tiveram que passar por esse tipo de coisa. Tiago Bezerra Santos Errado. Cara, muito obrigado por voltar. Seus vídeos são muito bons, e você é excelente no que faz e pesquisa, e no que traz para nós, seus inscritos. Imagina, mano, muito obrigado. Bom, minha pergunta é, diz o ditado, que você tem que ver para crer. Você acha isso mesmo? Tem que ver para crer? Ver aqui, eu acho que a gente tá falando dos cinco sentidos, né, acho que tá pra ampliar e deduzir assim, então, ver é mais no sentido da experiência que a gente tem, através dos nossos sentidos, e eu acredito que eu dou muito valor para a experiência pessoal, não só a minha, como a das outras pessoas, mas eu também entendo que existe uma limitação muito grande. A gente vê que em tribunais, testemunhas oculares, ou testemunhas de um modo geral, não são o modo de prova mais aceito, e então, não dá para você se basear tanto nos relatos das pessoas, nas experiências pessoais delas, porque a memória das pessoas muda com o tempo, a gente não é tipo um HD de computador que registra tudo perfeitamente. A gente tem uma experiência, a gente interpreta ela e vai guardando, e conforme o tempo vai passando, a memória modifica um pouco, a gente preenche lacunas, e então, não é algo que dá para acreditar 100%, acreditar 100%, mas eu dou muito valor, eu acho que, mesmo não sendo algo 100%, as experiências das pessoas, elas têm uma importância, ainda mais, quando são experiências, muito únicas, ou muito, diferentes, por assim dizer. se você vê uma pessoa atirando em outra, faz sentido que numa linha de 5 pessoas, você confunda a que você está vendo, a que você acha que você viu atirando na pessoa, ou que a sequência de eventos ali você confunda. Mas se você vê um lobisomem atacando uma capivara, por exemplo, eu não acho que tem muita confusão que você pode fazer aí. Cara, é um bicho gigante, um cachorro gigante do tamanho de um cavalo, atacando uma capivara e destroçando o bicho. Não tem, sabe, é algo que dá para memorizar fácil, e algo que fica na sua mente muito fácil. Então, quando você vê algo que é muito além do esperado, do comum, é mais fácil memorizar. Quanto mais fantástica a experiência, e quanto mais credível é a testemunha, mais importância eu dou para ela. Mas ainda assim, várias coisas eu gostaria de ter essa experiência, para eu poder interpretar da minha maneira e tudo mais. Porque, de certo modo, a única coisa que eu realmente sei que é real, ou que eu entendo como sendo real, ou que eu entendo mais, são os meus sentidos, as minhas experiências. Então, seria muito bom ter elas, ter uma experiência com algo assim, para ter um pouco mais de certeza. Tanto que, as criaturas, ou as experiências que eu tive com, com coisas assim, paranormais, que eu presumo que são paranormais, são as que eu realmente considero, como sendo parte do meu, da minha lore, do meu conhecimento, do que eu considero como realmente sendo real, por assim dizer. Lobo da meia noite, se o satanista, não cumprir os mandamentos satânicos, ele será julgado, a ir para o céu. Eu acho que nesse caso não, porque, as pessoas vão para o céu, baseadas na crença, que elas tem em Deus, e nas ações delas em vida. Então, a pessoa aqui, ela não acreditaria em Deus, como Deus gostaria que ela acreditasse. O satanista tem uma visão, muito negativa de Deus, como se Deus fosse um voyer, meio perverso, mas que faz coisas perversas, só raramente. E a questão das ações, durante a vida, você tem que fazer caridades, e operar dessa maneira, dentro da religião, que você se encaixa. Então, participar dos rituais, e tudo mais. Agora, um satanista, seria então, quase que um, anti-Deus, é meio que a forma, como alguns religiosos, costumam, criticar ateus, eles falam que eles, são anti-Deus, ou que eles, sentem raiva de Deus. Eu acho que nesse caso aqui, o satanista, se incluiria muito mais, nesse tipo de, de descrição. Então, a pessoa satanista, necessariamente, ela tem que ter, uma visão negativa de Deus, porque, pelo que eu entendo, da escola satanista em si, é que Deus não é, esse cara bonzinho, esse cara, que vale a pena, ser cultuado, essa entidade, que vale a pena, ser cultuada. Então, seria alguém, que é anti-Deus. Então, mesmo que ele, não seja, tão bom, na religião, que ele faz, ele seria anti-Deus. E é Deus, que manda as pessoas, para o céu, e para o inferno, e tal. É Deus, que é o rei do inferno, por exemplo. Então, é, é ele que decide, se a pessoa, não foi boa o suficiente, para ir para o céu, ela não, ela não vai, por default não. Antes de terminar o vídeo, eu quero, falar, um pouco, sobre o que eu venho fazendo, o que eu venho pensando, para o futuro do canal. Algo bem rapidinho, para não tomar muito tempo de vocês, mas é só para deixar, quem tem mais interesse, a par da situação. Eu venho lançando, algumas enquetes, para tentar, entender, em qual direção, eu preciso levar, o conteúdo do canal, para o ano que vem, e, quantos vídeos, eu devo fazer por semana, e, coisas assim, quais são os temas, que vocês mais curtem, e, alguns tipos de, playlists, que eu posso adicionar, para o canal, como por exemplo, a de relatos paranormais, que é algo que eu acho, muito interessante, e que aparentemente, é o que vocês gostam também. Eu estava, meio que dividido, entre, Creepypasta, e, os Creepypastas, da Fundação SCP, nunca curti, muito a Fundação SCP, nunca curti, na verdade, e, Creepypastas, tem um ou outro, que são, bem interessantes, e bem estruturados, mas, eu preferia não fazer, porque são, são, trabalhos artísticos, de outras pessoas, e, eu me sinto meio mal, simplesmente, usando, ou lendo, assim, trabalhos artísticos, de outras pessoas, mesmo que eu dê créditos, e tudo mais, eu não curto muito, fazer isso, mas, infelizmente, vocês gostam mais, de relatos paranormais, e, eu vou, pesquisar o máximo, que eu puder, para conseguir achar eles, e tentar lançar, um ou outro, no ano que vem, eu vou tentar, fazer três vídeos, por semana, no ano que vem, eu, já estou começando, a me preparar, para isso, a me programar, para isso, então, se tudo der certo, e eu puder continuar, com a frequência, que eu estou, podendo me dedicar, ao canal, eu vou conseguir, fazer algo assim, para o ano que vem, com bastante tranquilidade, sem precisar, me forçar tanto, acabar tendo, uma, ficar sobrecarregado, com, com isso, e, todas as outras coisas, então, eu vou, continuar fazendo, algumas perguntas, até o, nos próximos, próximas semanas, e meses, talvez, para eu tentar entender, o que vocês querem ver, e eu poder, personalizar, um pouco mais o canal, eu tenho, analytics do canal, que eu posso ter acesso, a coisas assim, e tentar orientar, os meus vídeos, mas a ideia, não é orientar, o que faz sucesso, e sim, o que vocês querem, realmente, e, e também tem, um, bastante público, que assiste os vídeos, que não são, necessariamente, frequentes, né, são pessoas, que assistem os vídeos, esporadicamente, ou, acabaram, tanto de cara, com um vídeo, ou outro, e isso, acaba, meio que manipulando, um pouco, a ideia de público, que eu realmente tenho, ah, meu gato acabou de me ver, ele está maluco, que bicho doido, o nome dele é Klaus, então, eu vou ir me orientando, desse jeito, até o final do ano, e fazendo perguntas, para vocês, então, não, não se sintam obrigados, a responder as enquetes, mas me ajuda bastante, e eu vou poder conseguir, ah, entrar no ano que vem, com um pouco mais de, de certeza, e tranquilidade, que eu estou produzindo, algo que vocês querem ver, e, também algo que eu quero produzir, né, então, tem que ter um, um equilíbrio, eu fiz um Instagram, para o canal, que é, arroba o erro do mundo, eu não postei nada, nele ainda, mas se vocês, tiver alguma coisa, que vocês querem falar, para mim no pessoal, vocês podem me mandar, uma mensagem por lá, que eu vou estar vendo, e a gente vai poder, trocar uma ideia, qualquer tipo de sugestão, e coisas assim, eu não posso, fazer um vídeo, tipo, você quer que eu faça um vídeo, sobre, capa, por exemplo, eu não posso, simplesmente, fazer esse vídeo solto, e introduzir ali, porque eu estou, eu tenho que me programar, então, eu tenho todo um, todo um sistema, mas, qualquer tipo de sugestão, que vocês puderem me dar, fico muito feliz, em poder estar implementando ela, e, personalizar um pouco mais o canal, para as pessoas que gostam, para as pessoas que realmente assistem, e não tentar fazer algo genérico, para, interessar para todo mundo, e, ficar algo, sem muita substância, mas é isso aí, eu acho que eu já estou falando demais, esse vídeo está ficando muito longo, eu espero que vocês tenham curtido, e até semana que vem, eu sou o errado, e esse é, o erro do mundo, adeus. o erro do mundo, o erro do mundo, Vamos lá.